Olá a todos mais uma vez, hoje trago-vos os meus favoritos de janeiro de 2014, 14 eu consigo, ainda não me mentalizo é que já passou um ano desde 2013, estranho não é? Mas pronto, vamos ultrapassar os meus issues com a passagem de tempo e vamos aos favoritos propriamente ditos, que eu tenho alguns para mostrar este mês. Vou começar com favoritos de pele e uma coisa que eu vos vou falar em primeiro lugar, que como já é hábito inserir um produto não se vende cá, desculpa, não é de propósito, eu juro que não, mas é o Homeoplasmin da Baron e isto o que é? É uma pomada homeopática que contém calendula, tem uma série de plantas, tem fitolaca, tem ácido bórico e vaselina, tudo isto foi colado em vaselina e ela é uma pomada assim com uma textura gosmenta, como podem ver, isto é basicamente a textura da vaselina e agora mais uma vez não sei o que é que é de fazer isto, e eu uso-a para hidratar os lábios, mas pode ser usada como hidratante de cutículas, como hidratante dos cotovelos, etc. Dos cotovelos talvez não, porque ela é tão espessa, tão espessa, tão espessa que fica difícil de espalhar, mas ela a reparar os lábios, eu nunca vi nada como ela a reparar os lábios, ainda não tinha falado dela aqui, mas ela já foi comercializada em Portugal há uns anos, mas não sei porquê, a Baron achou que se calhar não estava a vender o suficiente, não sei, achou que a devia retirar e já não se vende cá, infelizmente só se vende em França, mas é uma daquelas coisas que quando forem em França comprem, porque é muito, muito boa. Avançando, eu estou um bocadinho entupida, porque eu não acordei há muito tempo, e eu corto sempre um bocadinho entupida da renite. Peço desculpa por esse pormenor. Em seguida, um produto que me foi enviado há pouco tempo, e é razoavelmente novo para mim, mas eu já gosto bastante dele, é este, é creme douce de maquillain anti-pollution de Clarins, e basicamente é um desmaquilhante, deixa-me ver se eu não faço porcaria, não, é um desmaquilhante em creme, que tem manteiga de Kaiti, de moringa, que lhe dá um cheiro magnífico, que é uma flor, e de manga, basicamente é uma série de manteigas para desmaquilhar. A parte do anti-pollution, ainda não fui ver o porquê, deve ter algum tipo de antioxidante, provavelmente, mas eu depois explico o porquê desse claim de antioxidante. É claro que num produto de limpeza, é claro que num produto de limpeza nunca vamos ver uma ação antioxidante assim, que se note de um dia para o outro, ou que se note de todo, mas é agradável ver-nos livre de algum radical livre, que esteja ainda na superfície da nossa pele, quando estamos a desmaquilhar. E ele retira bastante bem a maquilhagem toda do rosto, eu não o uso nos olhos, porque eu cremes nos olhos, não acho boa ideia. Nos olhos usam um bifásico, se for uma máscara à prova de água ou uma água micelar, e depois uso este para retirar os restos que fiquem ao redor dos olhos e no resto da cara, com um paninho de musselina, como costumo fazer. E estou muito, muito, muito desresfeita, vou fazer o review dele muito em breve, espero eu. Ainda nos cuidados de rosto, este já tem o review, eu depois deixo o link, que é o Vitamin E Serum in Oil, do Body Shop, que é um serum, como o nome indica, mas é um óleo, como o nome indica. A parte do serum, sinceramente, não vejo o porquê, porque ele é um óleo puro, se calhar é para ser usado como serum, porque eu mostrei os ingredientes na review, e ele de serum não tem absolutamente nada. Se calhar por ser um óleo seco e ser absorvido mais rápido, não sei. Ele, de facto, não fica tão à superfície da pele, como ficam outros óleos que já usei, naturais, e este também é natural, este é de germe de trigo, e funciona maravilhosamente bem, acordo com a pele, fantástica, e é um produto espetacular, que aconselho a quem está a entrar ainda no mundo dos óleos, este é um bom óleo para começar. Não é tão gordo como outros óleos, e não deixa tanto aquela sensação de óleo na pele, que é uma sensação que quem nunca usa um óleo não está habituado. Prosseguindo, em pele do corpo, eu estou apaixonada pela Dermalusa, tenho a dizer que os cremes deles são no must, no fuss, são basicamente, eles têm uma linha muito simples de cuidados do corpo, e muito, muito boa. Este é o leite hidratante corporal, normal, eu tenho também o 10% de dureia, que é espetacular, para a minha atopia, então, adoro mesmo, para a zona onde a minha atopia fica mesmo severa, que são as minhas pernas. Este leite hidratante corporal é um hidratante normal, como disse, é para qualquer tipo de pele, de corpo absorve super rápido, é super simples, não há como fazer alergia a isto, quase, quase. Há pessoas que conseguem fazer alergia a tudo. E lá está. Às vezes, quanto mais simples, melhor, na minha opinião. E a minha pele adora este leite hidratante, e eu, por consequência, também. Passando para o cabelo. Este mês, o meu cabelo tem andado assim um bocadinho seco, como podem ver. Bom, isto foi ontem também de produtos, pus de laca, pus spray, texturizante, e se eu quero dar textura a um cabelo que já é texturizado de base, acontece isto. Mas, esta máscara Proteína RX da Fecay, a que eu comprei quando a Fecay foi descontinuada da Cefra, aqui em Portugal, tem feito milagres pelo meu cabelo. Ela é muito, muito espessa, e é muito hidratante. E o meu cabelo adora, come-a, e a seguir, quando sai do banho, o meu cabelo fica muito, muito suave. Nota-se mesmo a diferença, não é daquelas coisas de sugestão, nem nada disso. Faz mesmo a diferença no cabelo. E eu já percebi porque é que ela custa o que custa, e porque é que, mesmo assim, as pessoas continuam a comprá-la. Muito, muito boa. Em seguida, maquilhagem. Tenho três produtos de maquilhagem. Vou começar pelo batom, que está aqui a derreter ao sol. Eu já falei dele no último post sobre batons que eu usei durante uma semana. E é o Pink in the Afternoon, da Revlon. Que eu também expliquei que foi o batom usado pela Audrey Hepburn durante o Breakfast at Tiffany's. Não em todas as cenas, creio eu, porque o maquilhador dela, porque o maquilhador dela é um... era uma pessoa super à frente do seu tempo, e fez maquilhagens mesmo fora de série. E este, tenho a certeza que foi usado numa cena, porque ela aparece a cubical, que é durante a viagem de táxi, na última cena. em que ela liberta o cat e tudo mais. Ela calça umas maias, vestes, e no final aplica este batom. E é exatamente esta cor. Manteve-se ao fim destes anos todos na linha da Revlon, assim como outros ainda mais antigos desta linha Super Lustrous. Já agora mostro aqui o número. E tem sido um dos meus batons preferidos este mês. Porque é super natural, é um... é um rosinha super natural. Vai bem com qualquer maquilhagem que faça nos olhos. E muito, muito bom. Estou fã. E hoje também estou a usar um lacquer balm. Eu depois mostro os lacquer balms. Mais de perto. Este Becca Shimmering Skin Perfector. Era um sonho meu. Dá bastante tempo. Eu contei-vos a história por trás dele há alguns, acho eu. em que contei que a Becca foi vendida na Skin Life. E depois foi descontinuada quando foi adquirida por outro grupo. Porque houve problemas económicos na marca. E foi descontinuada. E portanto foi adquirida por um grupo maior. Eu vou dizer que é um swatch dele. E eu sempre quis este produto. E adiei porque ele custa 40 euros. E adiei, adiei. E a Skin Life deixou de ter então a Becca. E eu fiquei sem ele. Já agora vou aplicar um bocadinho. Para vocês verem o efeito. Que ainda não tenho iluminador. Sem espelho. Fantástico. E fiquei sem iluminador da Becca. E pedi à Marlene do Pretty Dequisito. Quando ela foi a Nova Iorque. Para me trazer este em Pearl. Que é o meu tom preferido. E finalmente estou feliz. Finalmente estou unida com o melhor iluminador para mim. Que existe por aí. Que é o mais chanã. E ao mesmo tempo sutil. Dentro do chanã. E acho que faz toda a diferença. É a minha opinião. Mas eu sou fã do iluminador. Cá está ele. Ainda sobre isto. É preciso um queigésimo. Para aplicar no rosto todo. E ficar com o ar saudável. Portanto é um produto. Isto vai durar uma eternidade completa. Portanto. Ninguém acho eu. Que eu consigo gastar isto até ao fim. Se alguma vez viram alguém. A acabar um Shimmering Skin Perfector. Digam por favor. E como é que a pessoa usava. Só se foi por todo o rosto. Como primer. Também se pode usar. Mas é como a maior parte das minhas bases. Já são iluminadoras. Fica um bocado redundante. E o sol está quase a chegar aqui. E a não se ver nada. Portanto. Rapidamente vou-vos falar do último produto de maquilhagem. Que é o Light Glow Blush. Em Hydrangea Pink. Da Burberry. Comprei este blush nos saldos. E eu adoro os produtos da Burberry. Acho que tem uma qualidade espetacular. É um rosa super neon. Eu estou-os à luz. Não sei se se nota através da câmera. É difícil os blushes notarem-se. Mas tem uma pigmentação espetacular. Desliza. Que é uma maravilha. E a embalagem. Não é fofa. Eu sei que não é suposto uma pessoa racional como eu. Cair neste tipo de manobras de Martim. Mas cai. Isso é que é a realidade. Espero que tenham gostado. Apesar da minha rouquidão matinal. E entupimento matinal também sexy. Eu sei. E até uma próxima. Virei para a próxima com um vídeo de produtos acabados. Não sei se conseguem ver a minha salda. E tipo. Uma pilha já. Incalculável. Eu preciso deitar aqui para o lixo. Portanto. Eu preciso filmar um vídeo de produtos acabados em breve. Até à próxima.